Andam, vocês vão correr De renome, Zezipi 60 Filho da mana TT Vocês vão andar Tropa, levanta, tropa, refinda Tropa, convente, tropa da minha marcha Tropa, levanta, tropa, refinda Tropa, convente, tropa também marcha Tropa, levanta, tropa, refinda Tropa, convente, tropa também marcha Tropa, levanta, tropa, levanta com granada É muito tempo de trabalho, é dois capeta Já querem pôr olho, mamá zunguei, mulher batalhada Aqui não há nada, eu mando granada Lembro no tempo que eu já zunguei Lembro no tempo que eu já roubei Já dei muito trabalho na velha, então me respeita Eu sou tropa, lembro no ano 2014 Eu com hoje nega se bazelar Muito beat de cultura é sucesso Esses putos que baixam processo Já nem volta nem vão conseguir Zezipi 60 Zezipi é renome 60 Tropa, levanta, tropa, refinda Tropa, compede, tropa também marcha Tropa, levanta, tropa, refinda Tropa, compede, tropa também marcha Tropa, levanta, tropa, refinda, tropa, compede, tropa também marcha Segunda estrofa eu vou falar ao pai Cês quem sei que eu não filho da polícia Na minha banda sou pai grande Eu sou tipo um caminhão Que quando tô na estrada só vos rompo Fiz contacto com o cutá-la A minha grima dos mandam tá-la Comigo você não compara Os exibidos de novo no Junilson A fazer a maracutaia O tipo todo já sabe disso Com o cu do rovo mais longe Sem esquecer o meu viceu Eu vou levantar o trofeu Cês quem sei o calistana e o vagabundo São os cota que me dão força A fazer coisa que o povo gosta Como eu já tive vos falando Só respeito a quem me respeita Não respeito pra quem não respeita Essa é a dica do puto friki Mas a minha dica ele não vem Eu sou tropa, chuvei tropa Ah, tropa, levanta Tropa, refida Tropa, compete Tropa também marcha Tropa, levanta Tropa, refida Tropa, compete Tropa também marcha Tropa, levanta Tropa, refida Tropa, compete Tropa também marcha Sem esquecer a toda minha tropa do Quanzasul Mauro Chuva, Didito, Samurai, a.k.a. Slami Papaiassi, a todas mamontes e a todos potas Bateu ué, a todos meus cambados lubintos Moviteu, Nelson, Vagabundo, a.k.a. Dani Osvaldo Rapper, New Show Bateu ué, naquela unidade Sim, senhor Compete Compete DJ, Jovem, Som, Uvo, Música Sucesso Jovem, Som, Uvo, Música Jovem, Som, Uvo, Música